Outra coisa que é interessante, quando eu vou lá, ele ficava falando assim, ó, daqui meia hora vai subir o dinâmico aqui, aqui, aqui. Ele tinha uma piada já de cabeça. Aí ele falava pra mim, eu ia trampar lá, aí ele falava, mas aí vai também da minha percepção. Sim, claro, né? O cara tá lá, mas sempre tem que escutar. Aí ele falava pra mim, ó, sobe o dinâmico aqui, 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 aqui. Aí eu, beleza. Eu saía pra trampar lá, mano. Minha hora lá em cima, mano. Por quê? Eu já sabia onde tava o dinâmico que ele falou pra mim que ia subir. Eu ia pras regiões quando bati o dinâmico. Cara, era incrível. Tava aqui na região, não tava nada. Dava o horário que ele falou, pum. Subiu o dinâmico. E é todo dia? Agora não. Agora mudou. Ixi. Mudou lá agora, porque aqui, aqui tá assim. O dinâmico, ele fica todo dia na mesma região, mesmo sendo pouco. Menos na área do turbo, claro, né? Lembrando que a área do turbo não tem dinâmico. Ontem tinha dinâmico na área do turbo? Ontem eu não fiz isso. Ontem eu não fiz Uber. Tinha. Tinha? Porque eu não tô fazendo Uber justamente por causa do turbo e do dinâmico. Eu não tenho. Vamos fazer o que lá? Tava turbo e o dinâmico tava de... Não tava o dinâmico alto? Eu não fiz só 9x9. Ele tava o dinâmico de 7, de 5, 4. Aí teve regiões que chegou a bater 10, 12. Então tava bom. Então tava bom. Engraçado, né? Lá é uma cidade de teste, mas turbo não tem, né? Turbo não tem. Não chegou nem a testar turbo lá? Não. Não, nunca teve. Nunca teve. Pra ajudar, não. É só pra fuder. Então, e agora hoje, o dinâmico, como é que tá? Ele tá aparecendo ou não tá? O dinâmico tá aparecendo. Mas assim, é... Não é na mesma região e não fica toda hora o mesmo tempo. Não. É, tipo, tá muito mais rápido. É, e não tá adiantando você ir atrás do dinâmico. Tipo assim, você tá numa região... Vai, na região sudeste. Tem um dinâmico lá. Lá na Embraer. 10 conto. Às vezes você tá próximo, você pode até ir lá. Você pega esses 10, é a dinâmica. Você vai ficar esperando em 15 minutos. Eu cheguei a fazer uma live ao vivo, cara. Mano, eu acho que foi uma meia hora pra tocar a corrida. Ó, e não tocou. Eu fiquei lá. Tava dinâmico? Tava dinâmico. De 10. E não tocou. Eu tava ao vivo. Falei, mano, eu vou pegar, eu vou mostrar pra vocês que a viagem, ela não vai pagar o dinâmico que você tá. Não bate na mesa. Você tá, tipo, com 10 reais de dinâmico, ela vai tocar uma corrida pra você buscar longe, pra você levar pra um lugar zoado, e ela não te paga o dinâmico que você tá. Tipo, ela tá fazendo desse jeito, tá ligado? Ou seja, daqui a pouco nós vamos com isso aqui também. E assim, a demanda tá baixa? Sim, tá baixa, mas não é motivo pra ela fazer isso, tá ligado? De ela ferrar o motorista. Então, tipo assim, às vezes tem dinâmico, você tá no dinâmico, mas... E lá tá acontecendo, igual em outras regiões, aqui também, por exemplo, tá lá o dinâmico de 10, você tá online. Aí você ficou off, 20. Aí você liga, 10, 6. Aí você vê o colega, dinâmico de 15. Aqui, por exemplo, outro dia tava eu e o Juliano, o do Juliano tava 1 e pouquinho, o meu tava 7 reais. Na mesma região. E a minha taxa de aceitação, os caras falam aqui, não, é por causa de taxa de aceitação. A minha é 20 e pouco, a dele é 70 e pouco. E pra ele tá barrado. E isso dá muita diferença, se você pegar o dia inteiro. Vamos supor, se você pegar 4 horas rodando na mesma região, e aí o dinâmico pra um e outro, diferença de 5, 10 reais, cara... Dá uma diferença absurda. Dá uma diferença absurda do valor aí, pode chegar de 50, 100 reais, hein, cara. Marcel, mas a questão não é o dinâmico diferente pro motorista. É o tempo que ele fica. Não, a questão é a... Em questão da internet e o tempo que o cara tá online. Às vezes, ela demora. Tipo, tem aquele delay, tá ligado? Então, um exemplo, você tá offline, o dinâmico... Ele vai fazendo o último. É. Não, você não tá entendendo, né, senhor? Eu cheguei aqui, ó. Tô aqui. Tô online. Tá 10. Tá 10. Eu fico off e fico on. Aí ele passa de 10 pra 20. Entendeu? Sim. Só que aí quando eu fico on, assim, ó, on, ele tá 10. Sim. Aí eu fico off e mostra 20 no mapa. Sim. Aí eu fico on e ele volta pra 10. Sim, isso tá acontecendo, mas é... Direto. É o que eu falei, ela fica... É o que que lá ela tá acontecendo? Ela tá pagando, às vezes, corrida acima de 2,10 km. Eu chego pra postar, às vezes. Ah, eu quero ser o dinâmico. Sem o dinâmico. Aqui também. Aqui também. Às vezes você tá num dinâmico que tá 1,50. A corrida de 10 km, ela vai te pagar 30. Ela te paga 30 conto. É o preço variável. Entendeu? É, tipo assim, o dinâmico tá baixo, mas às vezes ela vai tocar off. Então, hoje em dia, não tá interferindo no dinâmico. Isso é uma boa observação também pra gente poder... Não, a gente fala mais, assim... É que a gente fala isso na mentoria. A gente não fala nas redes sociais. Mas, assim, é uma boa observação que já que ele tocou no assunto, pra gente ver na hora que tocar a corrida está mais cara. Tá mostrando diferente. É porque assim, o que acontece também. Tem hora que o Rebu tá mostrando dinâmico e no aplicativo da Uber não tá nenhum. Tá limpo. Só que aí toca uma corrida... Por exemplo, uma corrida normal aqui de 10 km, paga 14, 15 reais. Essa corrida de 10, ela toca pagando 23, 24. E tá no dinâmico Rebu, só que na tela não tem nada. Não tem um picolé. Só que ela tá pagando uma... É que o dinâmico vai embutido na corrida, muitas vezes. Sim. Que é o que você falou, que paga 30 pau numa corrida de 10. O dinâmico tá lá. Sim. Tá cobrando e tá lá. Tá no preço, tá ligado? É o preço variável que eles falam lá. E eu observo o quê? Que a maioria dessas corridas, às vezes, é paga no dinheiro. Porque, assim, eu rodo na 9-9, não voucha. Eu não habilito o dinheiro. Na Uber eu deixo liberado o dinheiro e o voucha. Então, muitas das vezes, essa corrida, que ela paga mais, tá no dinheiro. E o passageiro paga menos do que o valor. A Uber tá bancando o restante. Então, exemplo. Hoje de manhã, eu saí de casa, antes de vir pra cá, eu fiz uma corrida pela Uber. Ela deu 31. Eu rodei, eu acho que 11 km. O passageiro não pagou 15. Mas, ó, hoje eu peguei uma corrida. Eu tô fazendo teste lá que os caras falaram que eu tô rodando só no cartão. Essa semana os caras falaram que não tinha como faturar bem rodando só no cartão. Eu peguei uma corrida com o cara. Aí o cara virou pra mim e falou assim. Nossa, mano, você aceitou essa corrida? Essa corrida tá ruim. Eu tô pagando pouco. Aí eu falei, mano, não tá ruim, não. Ele tá, eu tô pagando 17 reais. Eu falei, tá bom, eu tô ganhando 32. Aí ele, mas como assim? Eu falei, mano, eu não sei. Pergunta pra Uber. Eu tô ganhando 32. Mas você tava no cartão? Tava, no cartão. E ele tava assim, achava que tava muito assim, mas por quê? Não, ele falou que assim, eu tô pagando barato e tal. Mas eu tava recebendo 32 na corrida. E ele pagou 17. Ele mostrou pra mim, ó. Eu paguei aqui, ó. Ele pagou no Pix. Paguei aqui, ó, 17 reais. Pelo que eu percebo, as corridas longas, a Uber não tá ganhando dinheiro igual antes. Não. Ela ganhava na curta. Antigamente ela ganhava na longa. Sim. Porque você pode ver. É, depende. É, que nem eu ando com o dinheiro habilitado. Mas assim, eu tô, que nem algumas corridas que eu vejo com o dinheiro. Às vezes eu não vou ficar olhando corrida. Eu não olho, eu vejo no dinheiro. Semana passada eu peguei uma no dinheiro que, tipo... Deu diferença. Porra, pra caralho. A corrida cobrou 180 do... 180 e pouco do passageiro e eu recebi 97. Puta que... Mas era que ele não tinha pendência? Não. Não? Tava limpo. Era só a corrida. É, porque esses dias eu fiz uma de... É, ou... 70... Ia pagar 71, o passageiro pagou 72. Até isso estranho. Falei, caralho, só falta pra me pagar menos. Deu com 71. É, então, eu peguei assim e eu peguei esses casos também. Estranhei. Falei, meus... Eu peguei essa com valor muito próximo, tipo, o passageiro pagar 51 e eu ganhar... Eu ganhar 50 e peguei essa que foi, tipo, 90 pra mim e 90 pra Uber. Mas às vezes o passageiro, ele tá pagando um pouco, mas ele não vê que na hora que ele chamar lá, Uber tá dando desconto. É. Tô ligado? Ele só vê o valor que ele tá pagando, ele não vê lá que... Ele tá com desconto, é. É, 8 reais, 10 reais. É que ela dá os 10% lá, 15. É que quando você tá falando do valor, eu não tenho evento agora, final de semana. É. Quanto será, vai ser a taxa do evento? Cara, ela sempre cobrou, tá ligado? Sim, mas era o valor irrisório, né? Ela cobrava 6, 7 reais. Você nem percebeu o valor. Mas eu tô achando que agora vai dar a cacetada. Ela cobrava ir num autógrafo de Interlagos, sempre que tinha evento lá, 6, 50, 7 reais. Você nem percebia. A mais. O passageiro nem reclamava. Teve o evento aqui do... Foi o Primavera Sound, né? Alguma coisa assim. Na Yanguera? Não, na Yambi. Ô, a Yanguera. Porra, tava cobrando 35 reais de taxa de embarque, mano. Ô, teve uma galera que faturou bem, velho, da meia-noite às 4 da manhã. A questão, às vezes, é só o trânsito, né, velho? Não, mas era de madrugada. Era de madrugada. É, o evento que teve. É que o evento acabava 11h30, meia-noite. Então, ficava travado ali. Depois da meia-noite... Mas, assim, é um lugar ruim, de acesso ruim, que é bem na marginal. Então, depois da meia-noite e meia, uma hora, não tinha trânsito e, mano... Livre, né? E dinâmico lá em cima.